Jornal Cidade.net Olha, o grande problema que está tendo em Corderópolis atualmente é a falta d'água. Corderópolis tem um manancial muito bom de água. As represas, atualmente, elas não estão sendo conservadas. Então, estão tomadas por água pés, a do Barro Preto, a Água Branca, ou a Bela Horizonte, que o pessoal conhece lá. A gente, na nossa administração, foi prefeito por oito anos em Corderópolis, de 2005 a 2012. Então, a gente fez muitas obras em Corderópolis, porque a arrecadação de Corderópolis é excelente. Naquela época, quando era prefeito, nos últimos anos, a gente arrecadava uma média de 5 milhões por mês. hoje, gira em torno de 15 milhões. Na nossa época, como prefeito, a gente sempre fazia obras do começo ao fim do mandato. Hoje, a gente não vê isso. A gente está vendo em fim de mandato as obras e a maior parte das obras, todas financiadas. É uma coisa que compromete o orçamento público. Na minha época, nós não fizemos um financiamento e fizemos muitas obras para Corderópolis. Agora, na área do abastecimento de água, do saneamento, a gente pretende, sim, conservar as nascentes, o reflorestamento das nascentes, conservar as represas. Hoje, a represa que abastece Corderópolis, que é a do barro do Cascalho, o nível de água dela é muito baixo. Por quê? Porque não conservaram as nascentes. Na minha época, todas as represas estavam no nível adequado. Então, nós não tínhamos a falta de água. Hoje, nós temos. Então, nós temos que ter, dar uma prioridade para essa questão aí da água. Outra coisa também que Corderópolis está atravessando, devido à pandemia, é o desemprego. Corderópolis, com uma população de quase que 25 mil habitantes, ela, como se diz, de 25 mil habitantes, a gente tem problemas lá, cruciais, na parte da saúde. A saúde, a gente tinha uma parceria com a Santa Casa de Limeira, que é o hospital referência da região. Todos os meses, a gente repassava subvenções, não deixava de atender a Santa Casa. Por quê? Porque ela atendia muito bem Corderópolis. Hoje, a gente não vê isso. Os pacientes de Corderópolis, eles são enviados para Portolândia, para Itaiatuba, para Artur Nogueira. Então, fica um lugar distante de Corderópolis. Então, a gente pretende retomar a parceria, acabar com a redução de filas de consulta, exames e cirurgias, que hoje está prejudicando Corderópolis. Então, no nosso modo de entender, a gente tem que dar um carinho todo especial à parte da saúde. Como eu dava também na área da saúde, na educação. Educação, a merenda era self-service na época. Hoje, a gente visitando os lares aí, a gente ouve muitas reclamações, que as crianças precisavam levar lanches de casa para se alimentar, né? A merenda não era como antes. Na minha época, tinha café da manhã, tinha o almoço, tinha café da tarde, e era tempo integral. E, na parte da tarde, ia para casa alimentado com uma outra refeição. Um minuto, candidato. Então, o que a gente pretende fazer também é, na área da promoção social, criar um centro de reabilitação das pessoas drogadas. Dar um carinho, porque uma família que tem uma pessoa que consome produtos químicos, atrapalha, desestrutura a família. Então, a gente tem também o carinho todo especial fazer uma ampliação no CCI. Quando eu criei o CCI, com hidroginásticas, aparelhos para fazer física, cuidar do corpo. E adquirir também ônibus. Na minha época, eu adquiri ônibus. Inclusive, aqui foi de uma empresa que prestava serviço aqui. E a gente conseguiu adquirir um ônibus muito bom. E está até hoje. Então, as pessoas de idade fizeram história em Cordeirópolis, essas pessoas. Então, a gente tem que dar um carinho todo especial também. Jornal está em tudo. Porque a informação está em todo lugar. Jornal está em tudo. Grupo JC.